E aí Mas e aí pai? Orelhudo pra caralho! Se fosse nas costelas um anjo E ela Se fosse nas costelas um anjo Que que foi pai? Acorda! Você tava pensando em que? Você tava sonhando, tá imaginando em que? Nada, mas é doida Nada não Tá com a tora dura por quê? Tava pensando no Spiderman Que desculpa Eu tenho vergonha Essa mulher vai tirar minhas paz Você mora aqui? Eu moro onde você quiser Não é nem o toro Eu moro onde E aí irmão, vem cá, não faça o despercebido não Vem aqui pra gente conversar Ela tá dando tiro aqui Por quê? Só de olho nela por quê pai? É três? Como é que você quer que meu olho Pra um negócio desse tamanho? Três aí ó E aí? Eu não aguento a pressão Tá bom, vou te fazer uma pergunta Deixa eu falar Deixa eu falar Fica os três ali, os três pretendentes Eita o óculos Tudo bom, o menino tem burro com ela Mano, é demais É isso Que mente é Eu vou me apresentar pra gata Vai pra lá Não confio nele não O que é meu é que você é meu pai Vamos me apresentar pra ele Deixa eu falar agora Deixa eu falar Eles vão se apresentar Vão dar uma cantada pra você E você vai analisar e julgar Qual a melhor cantada dos três Para de jogar assim pra ela porra Os três Caramba irmão Não tem dificuldade Não tem dificuldade Já tem melada aqui ó Ei Joel, respeita caralho Pode juntar os quatro Bruninho, Cremonzinho e Embu E joga o ovo Otá, tu tava suando Eu aqui também Tanto o próximo vídeo Vai pegar o Bruno E vamos botar a bunda de novo Ele tá aprontando de novo com as meninas Tá aprontando Tem que dar castigo nele de novo Naquele dia foi pressão A gente pode fazer o seguinte A gente pode dizer que é Olha Bruno Você vai remediar Pra fazer as pazes contigo Naquele Cremonzinho que tá bom de você Eu acho que o Cremonzinho Tá bom de você Ai japa Entendo os olhos dele né É Ele de repente quando ele Ele vai querer dar uma lambida Que eu sei né Que ele é tarado De repente que ele passa na língua Eu senti um oito penteio Eu tava no Cremonzinho Eu já falei mil vezes Você não pode levar um beijo grego não? Não Um beijo que ele é bom demais Tá bem depilado Não Eu gosto de depilado não Porque é um exemplo Quando a bunda do caba tá muito lisinha Aí chega um caba O caba tá andando na rua de São Paulo Aí chega um estrupador Tá ligado? Aí vem a bunda do caba bem lisinha Qual a coisa? Ele vai querer estrupar Agora vê peludão Vem um cabelo desse Um cacho de cabelo desse Ai meu peito Desculpa Machucou Tira a mão porra Continua o negócio Canta ela pai Manda ela me ligar A luz alta A luz alta Faz uma cantada pra ela pai Eu vou me apresentar logo É apresente Levanta Levanta né pai Prazer Rodolfo A perna fina e o pato A filha da puta É o que? Rodolfo A perna fina e o pato E o pato Ela riu pelo menos Ela riu Ela riu Ele tá com cheiro da boa da minha vida Caralho irmão E ela aí pô Eu sei que eu tava pra cantar Eu sei que eu tava pra cantar Você não ia cantar nem essa não Eu também disse não O pato mesmo sabe o que ele tá dando Você sabe fazer reflexões Eu aprendi ganhando Você tá ganhando Eu aprendi ganhando Caralho de lá Tu quer ir roubando Dá uma cantada Levanta pai Ana minha Cara cantada Quem me ajuda você vai cantar Eu não sei dar cantada não Tá isso é ruela Eu não tenho cantada não Eu quero ser amor de sua vida Você quer o que? Quero ser amor de sua vida Quero ser amor de sua vida Ixi Maria pai Cuidado Cora Vocês são muito emocionados É A Juju chegou hoje Muito bem Você é linda Vai Dá um beijo aqui Ó Sabe o que é mozinho? Fofinho Tua vez pai Agora Quero ver você O time tá em campo pai Tem que representar Mas eu gosto Eu não sei como é que vai cantar Dando uma mulher dessa não Não parou Se você quer Mas ela já tá rindo né Então Eu vou comer Você gosta de jeito engraçado Mas você gosta assim Mais fofinho Vai lá pai Desenrola Calma que eu tô Eu tô colhendo essa informação Fiquei nervoso Eu tô colhendo essa informação Pra dar o tiro certo né Você gosta de homens mais carinhosos Homens mais Vorazes Uma mistura né Uma mistura Uma mistura Uma mistura de prazer né Tô vendo os olhos de estar secando demais né Caralho Joel Porra eu tô vindo daqui O time tá em campo O time tá em campo Ele espera aí Cristiano Ronaldo entrou pai Tem que ir A pressão vai ser Esse Cristiano Ronaldo tá meio desloutrido Ela tem três opção ó Se juntar as três opção 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 Que tem aqui não dá um Boa tarde Ai que fofo Cadê eu botar 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 Ó eu falei explicar a situação O fofo não tá só não falar Tá no olhar Eu olhei tanto Não calma Mas você olhou com o olhar de maldade Você tem que olhar Primeiramente você tem que olhar Primeiramente você tem que olhar Com o olhazinho sabe Eu fui com o olhar de caralho Onde ela brilhou Já era Ela já me escolhe Eu já me escolhi Eu já me escolhi Mas seu nome principal Júlia Juju né Meu nome é Arlindo Mas pode me chamar de lindo Porque eu perdi quando eu te vi Eu não vi você E agora como é que dá a cantora Mostrando na hora Eita Na hora né É infalível Infalível né Um método Um método milenar né A cantora que eu mais gostei Foi dele Eu tenho outra aqui ó Eu tenho uma aqui Eu tenho uma aqui Pera aí Ele vai mostrar a hora De acordo De acordo com o meu relógio aqui De acordo com o meu relógio aqui De acordo com o meu relógio aqui Você tá sem calcinha Se eu tô sem calcinha Não De acordo com o meu relógio aqui Você tá sem calcinha Ele também Tu não tá certo Não Vixe aqui já tá uma hora adiantada Cadê? 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 Eu mostro ou não mostro? Mostro Você tem certeza que você quer ver o que tem aqui? Cadê? Cadê? Meu Deus Mostra Agora quer ver pai A hora Você tem certeza? Você tem certeza? Mostra Você tem certeza? Uma roupa em 10 Já feito nervoso Eu vou deixar ela apertar no botão né? Tá coisada aqui Eita Já deu um pneu ó É montagem né? É montagem Você monta em cima de mim Gente Passado Não Não é possível não Não acredito Quer ver de novo? Quer ver de novo? Pra conferir? Caraca Deixa eu ver Mentira Mas o gralo dela dá sempre nele do tamanho Ai só eu te garanto que não é É nada pequenininho? É Não é? Todo mundo acha ai porque é grande toma bomba e fica grande grande? Mentira É pequenininho? É Queria ver Eu não tenho aqui pra te mostrar Quer dizer até tenho mas Ela tem pai Não é agora Não Até eu fiquei curioso pai Não é Vocês pensam que é grande mas não é É meu irmãozinho É porque tem geralmente Geralmente tem as mulheres que usam anabolição que fica O grande fica com a língua de Bruni né? Com a língua de Bruni? Grande né? Mas já que ela tá dizendo eu vou confiar né? Obrigada